Toda vez que eu penso, ele dá o meu amor Toda vez que eu penso, ele dá o meu amor Toda vez que eu penso, ele dá o meu amor Toda vez que eu penso, ele dá o meu amor Toda vez que eu penso, ele dá o meu amor Toda vez que eu penso, ele dá o meu amor Estão em fronte a você O suelo, o suelo minha Estão em fronte a você Estão em fronte a você Estão em fronte a você